O canibalismo galáctico é um fenômeno estudado pelos cientistas há muito tempo. No processo, galáxias maiores devoram, por assim dizer, as menores, que são incorporadas à estrutura agora hipertrofiada. O processo de incorporação acontece ao longo de bilhões de anos e é a explicação mais provável para a evolução galáctica que dá origem a estruturas cada vez maiores. Algo parecido está acontecendo na nossa vizinhança. Por bilhões de anos, as maiores galáxias satélites da Via Láctea, a Grande e a Pequena Nuvem de Magalhães, seguem em uma jornada perigosa, orbitando uma a outra enquanto são puxadas em direção à nossa galáxia, deixando para trás rastos de detritos gasosos. No entanto, algo sempre deixou os astrônomos sem explicação. Porque mesmo com a forte atração gravitacional da Via Láctea, essas galáxias anãs permanecem intactas. Se esse gás foi removido dessas galáxias, como elas ainda estão formando estrelas? Uma equipe de astrônomos pode finalmente ter encontrado a resposta. A Pequena e a Grande Nuvem de Magalhães são cercadas por um escudo protetor de gás superalimentado quente que envolve as duas galáxias, impedindo que seus suprimentos de gás sejam desviados pela Via Láctea e, portanto, permitindo que continuem formando novas estrelas. A descoberta, que acaba de ser publicada na Nature, aborda um novo aspecto da evolução das galáxias. Embora o escudo se estenda a mais de 100 mil anos-luz das nuvens de Magalhães e cubra uma grande parte do céu do sul, ele é efetivamente invisível. Mapeá-lo exigiu vasculhar 30 anos de dados arquivados do Hubble e de um satélite espectroscópico inativo, chamado FUS, para realizar as medições adequadas. Os pesquisadores pensam que o escudo, a coroa de gás de uma galáxia, é um remanescente da nuvem primordial de gás que entrou em colapso para formar a galáxia bilhões de anos atrás. Embora as coroas tenham sido vistas em torno de galáxias anãs mais distantes, os astrônomos nunca haviam conseguido sondar uma com tantos detalhes como agora. Por estarem bem à nossa porta, as nuvens de Magalhães oferecem uma oportunidade ideal para estudar como as galáxias anãs interagem e evoluem. Em busca de evidências diretas da coroa de Magalhães, a equipe vasculhou os arquivos do Hubble e do FUS em busca de observações ultravioletas de quasares localizados bilhões de anos-luz atrás das nuvens. Quasares são os núcleos extremamente brilhantes de galáxias que abrigam enormes buracos negros ativos. A equipe imaginou que, embora a coroa fosse muito fraca para ser vista sozinha, ela deveria ser visível como uma espécie de neblina, obscurecendo e absorvendo padrões distintos de luz brilhante dos quasares no fundo. Observações de quasares em dados do Hubble já haviam sido usados no passado para mapear a coroa ao redor da galáxia de Andrômeda. Ao analisar os padrões de luz ultravioleta de 28 quasares, a equipe conseguiu detectar e caracterizar o material ao redor da grande nuvem de Magalhães e confirmar que a coroa existe. Os aspectos do quasar são impressos com as assinaturas distintas de carbono, oxigênio e silício, que compõem o halo de plasma quente que circunda a galáxia. A capacidade de detectar a coroa exigia espectros ultravioleta extremamente detalhados. Ao mapear os resultados, a equipe também descobriu que a quantidade de gás diminui com a distância do centro da grande nuvem de Magalhães. É uma assinatura reveladora perfeita de que essa coroa está realmente lá. Ela realmente está envolvendo a galáxia e protegendo-a. Disse o autor Danesh Kicharau, professor do Colorado College. Mas como um manto de gás tão fino pode proteger uma galáxia da destruição? De acordo com o pesquisador, qualquer coisa que tente passar para a galáxia precisa passar primeiro por esse material para que possa absorver parte desse impacto. Além disso, a coroa é o primeiro material que pode ser extraído. Ao ceder um pouco da coroa, você está protegendo o gás que está dentro da própria galáxia e capaz de formar novas estrelas. Este foi o Minuto News, uma pílula que serve de escudo contra o desconhecimento de notícias sobre ciências. E aí Música 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 Música